Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Meu nome é Thiago Espino, também na Fly by Night, vamos fazer a ligação direta. Então, e pra quem a gente vai ligar? Bernardo. Bernardo Cipriano. Sou chamada, está sendo encaminhada pra cá de agostal, e estará sujeito com pressão. Pra quem? Vamos pensar em outro aí. Pegar o outro aqui, Pedro Couto. Oi. Ô Pedro, beleza? Aqui é o Douglas, mano. Beleza. Eu sou, eu estou aqui na Fly by Night, trabalho na Fly by Night, estou com os meninos da 12mm e com o Thiago. Aqui o Thiago está participando do quadro de ligação direta. Aí ele vai te pedir uma manobra, pra você, pra ele mandar aqui na pista, em qualquer lugar na pista da Fly by Night. Tá, beleza. Pode falar a trick, qual que é a trick aí que você quer que ele manda? É, na menina e eu estou na street. Na street? Street. Isso. É, flip-flop de pick. Passa, demorou, demorou. Demorou, ele aceitou, ele vai tacar os dadinhos aqui, depois você vai ficar sabendo o que que rolou. Aí demorou, valeu. Valeu. Falou, abraço, mano. Demorou. O 9 está assustado, hein? O 9 dá pra virar, hein? Eu acho que está fácil, não vai gastar isso tudo, não. É, vamos lá hoje. Ele tem as 9 tentativas dele, vai vir agora no correm-mão, vamos ver, porque eu acho que ele não vai gastar as 9 não. O menino é treinável, ele sabe o que que ele está fazendo. Já foi 3, ele tem 5, eu acho que isso aí vai sair, já foi 3, são 9, né? 3 mais 5, agora é 9. É porque eu esqueci, achei que era 8. Até desconcentrou o menino. Agora sim são 5, agora sim. 4 tentativas pro moleque, eu acho que ele vira ainda. Já pisou, hein? Acho que na próxima vai, hein, Thiago? Já pegou 2, acho que na última agora vai vencer. Não rolou, né? É aí, tive 9 tentativas aí, não voltei, valeu. Fica pra próxima. O menino é bom, o menino é bom. O menino acertou, deixou registrado.